Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e, quando vence uma Libertadores, não tem como deixar de pensar no Mundial. Por mais que, não, vamos comemorar Libertadores, vamos competir o momento, querendo ou não, a cabecinha, às vezes, acaba indo longe e já pensando no Mundial. E para a diretoria e para a gestão do clube, isso é ainda mais importante. E esse planejamento, ele já deve começar agora. Os jogadores, pode comemorar, a torcida pode comemorar, mas a diretoria do clube, ela já tem que começar a pensar nos seus reforços visando o Mundial. O Marcos Brás, ele havia dado uma entrevista uma vez lá no canal do Benja, no programa do Benja, na verdade, e ele havia falado que o Palmeiras, ele cometeu um erro, que na opinião dele, o Palmeiras havia cometido um erro, porque tiveram um tempo para pensar no Mundial, se reforçar com os jogadores, né, à altura da disputa de um Mundial de clubes, e não fez. Para quem não sabe, a contratação do Palmeiras pré-Mundial foi a Rafael Navarro, foi a única contratação que o Palmeiras fez. E o Palmeiras teve um intervalo de dois meses e pouquinho para pensar em reforçar seu time. Porém, nessa mesma entrevista, ele fala que com o Flamengo vai ser diferente, que se o Flamengo fosse o campeão da Libertadores, né, isso ele falou há algum tempo atrás no programa, ele pensaria em trazer reforços de nome e que o céu seria o limite para o Flamengo na sua contratação. Então, provavelmente, ele traria três reforços, né, dois bons reforços e um reforço de muito nome, de extrema expressão mundial, justamente para poder disputar um Mundial de clubes contra um time como o Real Madrid. E aí, cara, e eu acho que é isso, eu acho que é essa a pegada. Eu acho que a gestão do Flamengo, ela já tem que começar a pensar, ela já tem que começar a organizar seu planejamento para isso e não cometer o erro que a gestão do Palmeiras cometeu. Até porque existe mais uma notícia muito boa para os flamenguistas. Esse Mundial de clubes, ele vai atrasar. Ele vai atrasar por quê? Porque vai ter a Copa do Mundo e a FIFA, ela está jogando todos os seus esforços, né, focando agora na organização de toda a estrutura da Copa do Mundo que vai acontecer daqui a menos de um mês. Então, com isso, provavelmente, a eventual data para o Mundial de clubes vai ser entre março ou, às vezes, até abril, dando um tempo ainda maior para que o Flamengo contrate e para que esses jogadores estejam adaptados o suficientemente para disputar o Mundial de clubes. Então, é esse o foco que a gestão e a diretoria do Flamengo tem que ter a partir de segunda-feira. Não é para ontem, não é para depois de amanhã, não é para depois de uma semana. É para agora. Como eu disse, a torcida pode comemorar, jogadores podem comemorar, mas a gestão do clube já tem que começar a agir nos bastidores, a mover seus pauzinhos, a utilizar a análise de mercado para observar quais são os potenciais jogadores para contratar e disputar o Mundial no nível técnico maior possível contra o Real Madrid. A gente conhece a qualidade do Real Madrid hoje e a gente sabe a qualidade desses jogadores. Então, com certeza, para ir disputar um Mundial com um clube desse dentro da competição, vai precisar de jogadores, assim, muito acima da média. E é hora de ir atrás disso. Coloque as opiniões de vocês aí nos comentários e é isso daí. Valeu, um forte abraço. Falou. Falou. Falou.